Um capotamento de veículo tirou a vida do agricultor Reinaldo Schuade, de 66 anos, morador na linha Moura, interior de Sulina. O acidente aconteceu na altura da comunidade de linha Jacutinga, no asfalto que liga os municípios de Sulina e São João, pelo asfalto novo que vai até a comunidade de Vila Paraíso. A vítima estava com uma caminhonete Chevrolet S10, quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou, parando em meio a uma lavoura. O condutor, que estava sozinho no veículo com a violência do acidente, foi lançado para fora do carro e, durante a queda, foi atingido pelo mesmo e morreu no local. O acidente ocorreu a cerca de 500 metros de sua propriedade.